Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lilian e no vídeo de hoje vou estar abrindo mais uma caixinha da Demilus. Te convido para assistir esse vídeo, se inscrever no canal, né? Vou abrir aqui, se inscrever no canal, deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve para não perder nenhum tipo de conteúdo, tá bom? Aqui eu tenho sempre algumas novidades, vídeos sempre diferentes um do outro, tá bom? Muitas receitinhas. Então, hoje a caixinha acabou de chegar, olha, e teve pouco pedido, né? Nessa campanha, a notinha foi no valor de R$ 280,11. Eu encomendei uns olhinhos que eu tenho aqui pronta a entrega da L'Oreal. Olha, eu vendo super de boa esses olhinhos. Fica aqui no salão. Eu pedi quatro, quatro olhinhos desse. É muito bom, é 100ml. Pode passar o cabelo molhado, o cabelo pós escova. Também eu pedi esse creminho. pequeno, ele é uma reparação total cinco, dá para eu escovar o cabelo. Olha, ele é pequenininho, mas ele é muito bom. Um pouquinho, ele fica maravilhoso no cabelo. Aí eu pedi dois, pedi dois, dois, que é a pronta entrega, porque eu precisava interar o meu pedido, né? Aí eu pedi esse óleo e esses creminhos. Eu recebi uma encomenda de uma cliente. Olha, essa calcinha aqui. Calcinha cinta. Essa calcinha é maravilhosa, ela é muito boa, ela segura a barriga, ela não embola, esse aqui é tamanho M, é cinta ultra leve, ela é bem grossa, bem firme, olha atrás, é muito confortável, deixa eu ver o preço aqui, é um valor de R$ 34,99, cada creme desse aqui, custa R$ 17,90 e o olhinho R$ 41,90 também eu vendi esse sutiã aqui, tamanho grande, é muito bom esse sutiã, para seios bem fartos e aqui ele não machuca, tem uma espuminha no ombro, eu vendo bastante desse sutiã e a cliente pediu um preto e um bege a caixinha chegou hoje, eu não entreguei ninguém, porque chegou agora a tarde, agora estou abrindo e vou entregar a partir de amanhã, esse aqui é o bege, também esse sutiã aí custa R$ 38,99, por causa da promoção, comprando dois, também vendi essa calcinha aqui, é uma graça essa calcinha, tem um fio dental, e ela custa R$ 21,99, olha que graça, é muito bonitinha né? muito bonitinha, aí meu pedido não fechava R$ 270,00, porque é o mínimo né? para a gente estar participando do brinde, para estar recebendo o brinde no final das quatro campanhas, aí eu olhei ali nas minhas coisas, e vi que eu não tinha mais saquinhos, e eu, ah se fosse R$ 21,99, falei né? aí eu comprei essas sacolas aqui, vem 25 sacolas, de R$ 25,00 por R$ 35,00, e o valor dela, R$ 15,00, o pacote por R$ 25,00, também, comprei essa daqui menor, que o tamanho é, vem 25 sacolas pequenas, de R$ 19,00 por R$ 25,00, custa R$ 11,00, porque eu gosto de entregar às clientes, cada uma na sua sacolinha, e quando alguém compra, outra vez um olhinho e tal, eu gosto de colocar para a pessoa estar levando para casa, aí vem um folhetinho, sempre vem com esse folheto, sempre vem, e vem outra revista, eu já até tenho um dela né? vai continuar a campanha, e vem esse daqui, aqui, que é da Lorel, que vem olhinho, vem creminho, vem perfume, creme de rosto, tem bastante coisas boas aqui, maquiagem, cloração, shampoo, vem muita coisa aqui ó, esse olhinho aqui ó, tá vendo? R$ 41,90, e esse creminho aqui ó, R$ 17,90, tá vendo? Eu gosto muito da Demilus, eu vendo já tenho tempo, gosto muito, esse mês foi fraquinho as vendas né? Porque muitas vezes a gente está de férias, eu também viajei, não tive como estar mostrando muito, passando a revista né? Para as pessoas que gostam de comprar, mas é isso aí, um mês a gente vende mais, outro mês a gente vende menos né? Mas a gente não pode desistir, e as coisas estão difíceis para todo mundo né? Mas um jeitinho daqui, um jeitinho dali, a gente chega lá, tá bom? Espero que vocês gostem dessa caixinha desse mês né? E quero que vocês compartilhem né? Com seus amigos, se gostarem né? Desse vídeo, tipo de conteúdo, deixa o seu like para nos ajudar aí, e se inscreva no canal, e tchau tchau!